Eipso, é com você mesmo que Deus quer falar. Tá doendo, né? Tá machucando, né? Muitas vezes é muito fácil falar de quem tá sentindo a dor. E muitos estão dizendo que você está fingindo, né? Mas só quem sabe a dor que você tá sentindo é você e Deus, não é verdade? E eu vim aqui pra trazer uma palavra pro teu coração da parte de Deus. Aonde a Bíblia vai dizer que havia uma mulher 12 anos com fruco de sangue. E ela achava que não tinha mais jeito. Porém, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Os médicos disseram que não tinha jeito mais. Mas eu vim aqui pra te dizer que tem jeito sim. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra é Deus. É Ele que é o teu médico. Os médicos dos médicos, o único principal na face da terra. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher gastou tudo que tinha. E os médicos da terra desenganou aquela mulher. Disse para aquela mulher que não tinha mais jeito. Mas aquela mulher era uma mulher excluída da sociedade. Porque é bem verdade que naquela época, as mulheres que se encontravam nesse estado, era imunda, era suja. E tinha que ser purificada. E aquela mulher teve que abandonar tudo. Eu creio a sua família. E foi para um lugar distante das pessoas. E ali naquele lugar havia pessoas também leprosas. Havia pessoas também cegos, mútuos, surdos. Pessoas que se encontravam ali naquele estado que se encontrava. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ali, ela via sempre alguém falar do mestre. Ela via sempre alguém falar de Jesus. Aquela mulher, ela colocou simplesmente no coração dela. Porque ela queria ser curada. Ela determinou algo no coração dela. E ela não aceitava viver a situação que ela se encontrava. Eipso, muitas vezes, nós nos encontramos em situação que nós achamos que nós não vamos conseguir. Nós achamos que não vamos adiante. Nós achamos que nós não vamos conquistar os nossos objetivos. Os nossos sonhos. E aquela mulher, ela estava determinada que ela ia conseguir a cura dela. Ela ia conseguir o milagre dela. Ei, talvez não é diferente na tua vida, mulher. Talvez não é diferente na tua vida, homem. Muitas vezes você está aí reclamando de dor que você está sentindo aí, seja no leito de hospital, ou seja até mesmo na tua casa, sentindo dores no corpo, sentindo dores até mesmo no coração, sentindo dores de cabeça forte constantemente, sentindo dores no fígado, no rim, no bássimo, sentindo dor na articulação, sentindo dor na coluna, sentindo dor até mesmo, meu Deus, ah, manasso, chebedeguesu, desse câncer, manasso, desse câncer no seu útero, esse câncer no teu estômago, esse câncer no teu rins, esse câncer no teu fígado, talvez você está dizendo, Senhor, não estou suportando mais a dor. É uma dor que não tem fim. Meu Deus, aí Deus manda assim, badaço te dizer, que ainda há esperança, que por mais que os médicos disseram que não tem mais jeito, o médico falou para aquela mulher do fruque de sangue, que havia 12 anos com fruque de sangue, ela padecia. Você imagina uma mulher 12 anos com fruque de sangue, e aquela mulher sofrendo, sofrendo, eu creio que aquele sangue ali era um incômodo para aquela mulher, aquele sangue ali trazia dor, trazia sofrimento para aquela mulher. Eu creio que quando aquela mulher olhava aquele sangue, era muito sangue que derramava aquela mulher, que ela se entristecia, ela sentia uma dor enorme no coração, porque ela não queria viver aquela situação. Mas, muitas vezes, Deus cria a situação na nossa vida para que a gente venha se entregar, se render, se prostar, se lançar a Ele, e foi necessário, talvez aquela mulher, sair, sair, do meio da sociedade, para que aquela mulher fosse curada, curada daquela enfermidade, que ela se encontrava. E aquela mulher teve que se excluir do meio da sociedade. Aquela mulher teve que se separar do meio da sociedade, porque não poderia ficar no meio da sociedade. E aquela mulher ficou ali, ali, em um determinado lugar, onde estavam pessoas que realmente também precisavam ser curadas. E aquela mulher um dia ouviu falar de Jesus. Se aquela mulher ouviu falar de Jesus, é porque Jesus permitiu que alguém fosse falar para ela a respeito acerca de Jesus. E quando ela soube que Jesus estava em um determinado lugar, curando, transformando, libertando, expulsando o demônio, fazendo milagre, simplesmente aquela mulher foi ao encontro de Jesus, atrás do seu milagre. Eu vim aqui lhe dizer, nessa tarde, que aquela mulher foi determinada, o que Jesus está falando, que você tem que ser determinada. Você não pode aceitar a situação que você está vivendo. Talvez você está aí triste, calisbaixo, achando que vai morrer. Mas Deus está no controle da tua situação. Talvez aquela mulher se encontrava dessa forma. Talvez aquela mulher se encontrava sem expectativa nenhuma, achando que o sonho dela tinha acabado. Achando que a família dela ia ser destruída. Mas Deus marcou o encontro com aquela mulher. Foi necessário Deus passar por uma determinada cidade e aquela mulher ia atrás de Jesus. A Bíblia diz que é bem verdade, onde Jesus estava, alguma coisa acontecia, milagre acontecia. Deus fazia milagre sobre as pessoas. E aquela mulher foi atrás do mestre, atrás do seu milagre, atrás da sua cura. Aquela mulher foi determinada a se entregar, a se render, a se prostar diante do mestre. Ei, minha querida, aquela mulher, ela teve a ajuda de alguém. Alguém chegou para aquela mulher e disse para aquela mulher que Jesus curava, que Jesus transformava, que Jesus libertava, que Jesus fazia grandes milagres em determinados lugares aonde ele passava. Ei, minha querida, Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Jesus não mudou, o homem muda de um lugar para o outro, mas Jesus não muda, ele continua o mesmo. O de ontem, o de agora e eternamente, ele nunca vai mudar. Deus ainda continua fazendo milagre, Deus ainda continua, Xe, Bede, Su, Deus continua, Ah, Manaço, Deus continua fazendo o sobrenatural. E Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, você tem que crer. Pastor Arroz, eu estou sentindo uma dor muito grande, é uma dor insuportável, é uma dor que eu acho que eu não vou conseguir, você vai conseguir sim. Quem disse que você não vai conseguir? Você vai conseguir, assim como a mulher do flujo, de sangue conseguiu, assim como aquele cego de Jericó conseguiu, assim como aquele homem que estava lá, no tanque de Betébia, estava ali 18 anos, atrás da sua cura, e ele foi curado. Não vai ser diferente na tua vida, não vai ser diferente na tua vida, mulher, não vai ser diferente na tua vida, homem. Quem disse que tudo está perdido? Quem disse que os médicos, os médicos aqui da terra podem até ter dito para você que não tem solução, que não tem jeito, é Deus que dá a última palavra. Ei, a resposta de Deus não vem do homem, a resposta de Deus, a resposta vem de Deus. A resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus. Ei, o homem pode até dizer que não tem mais jeito, o homem pode até dizer que não tem mais cura, mas quem vai te dar cura é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, Deus levou sobre si as nossas enfermidades, por isso nós fomos curados pelo poder dos milagres de Deus. E você tem que acreditar, Xabadaço, você tem que crer no seu milagre, não se entregue, não se entregue, não se entregue. Ei, eu sei que está doendo, eu sei que está sendo insuportável para você essa dor, esse sofrimento, mas Deus, Bedeçu, vai te tirar desse sofrimento, Deus vai te tirar dessa dor, dessa angústia, dessa tristeza que tem te consumido. Ei, pastora Rose, eu tenho andado muito triste, eu tenho andado muito calisbaixa, as pessoas me abandonaram, as pessoas me rejeitaram, quando vêem sobre mim essa enfermidade, quando vêem sobre mim essa dor, muitos me abandonaram, pastora Rose, muitas vezes eu me encontro deprimida, com depressão, com sítio de pânico, com sítio de ansiedade, mas Deus vai jogar por terra esse mal na sua vida, creia, tome posse da tua vitória. Ei, minha querida, você imagina aquela mulher, ela ficou, foi 12 anos, 12 anos, com fluxo de sangue, e os médicos, disse que não tinha mais jeito, mas aquela mulher, ela estava determinada, na sua cura, no seu milagre, no seu sobrenatural, ela creu, no milagre que Jesus estava fazendo, e ela foi atrás do seu milagre, o que Deus quer, que você vá atrás do milagre, Deus quer que você vá atrás do milagre, determine, minha querida, a tua vitória, determine a tua cura, a Bíblia vai dizer, que aquela mulher ali, foi atrás de Jesus, e ela indo atrás de Jesus, estava Jesus lá, com a grande multidão, que lhe cercava, e o seu discípulo, estava ali, diante do mestre, a Bíblia vai dizer, que ali, Jesus ali, fazendo curas, milagres ali, maravilha, naquele local, a Bíblia vai dizer, que aquela mulher ali, foi ali, somente pensou, tocar nas orlas do mestre, e ela tocando, nas vestes do mestre, meu Deus, é muito forte, ali, quando aquela mulher, tocou nas vestes, Jesus sentiu, que alguém tinha tocado, mas Jesus queria ver, determinação, na vida daquela mulher, você está pensando, que Jesus não sabia, que aquela mulher, estava passando, não? Você está pensando, que Jesus não sabia, o sofrimento daquela mulher, não? A angústia, a tristeza, é, manasso, Jesus sabia, o que aquela mulher, estava passando, mas Jesus queria, determinação, Jesus queria, que fosse, até a ele, não ele, ir até a nós, o que Jesus quer, o que Jesus quer dizer, que nós temos, que ir até a ele, não ele, vir até a nós, Jesus quer, determinação, Jesus quer, que a gente, se entregue, se lance, a ele, se proche, a ele, é, porque Jesus, conhece a necessidade, de cada um, Jesus sabia, a necessidade, daquela mulher, do fluco de sangue, sabia, que aquela mulher, estava sofrendo, em 12 anos, Jesus sabia, o local, aonde ela se encontrava, mas Jesus, queria ver, determinação, Jesus queria ver, é, o esforço, daquela mulher, é isso que Jesus, está falando, ele quer, o seu esforço, ele quer, o meu esforço, ele quer, determinação, rei, muita vez, você fica aí, chorando, eu sei que é triste, eu sei que dói, eu sei que a dor, é muito grande, eu sei que o sofrimento, é muito grande, eu sei que a rejeição, é muito grande, eu sei, eu sei, eu conheço, essa dor, eu já passei, por isso, eu já passei, por isso, e muitas vezes, eu passo, eu passo, por enfermidade, passo, por dor, por sofrimento, mas a minha vida, é entrego, na mão de Deus, eu confio no Senhor, porque os que confiam no Senhor, são como mãe de Senhor, que não se abelha, mas firme para sempre, o engraçado, é que quando aquela mulher, tocou nas vestes, Jesus, Jesus sentiu, algo sobrenatural, Jesus sentiu, algo sobrenatural, e quando Jesus sentiu, que aquela mulher, tocou nele, ele simplesmente, olhou para o discípulo, e disse assim, alguém me tocou, aí os discípulos, assim, não mestre, ninguém te tocou, não está vendo, que a multidão, te aperta e te oprime, e ainda disse, que alguém te tocou, Jesus disse, não, alguém me tocou, porque de mim, saiu, virtude, quer dizer, Jesus quis dizer assim, de mim saiu, cura, de mim saiu, poder, de mim saiu, milagre, de mim saiu, maravilha, ai chebe, desu, o que Deus quis dizer, era isso, para os discípulos, e a Bíblia disse, que aquela mulher, agachadinha, talvez com medo do mestre, aí Jesus, sabia onde é que ela estava, aí Jesus falou assim, alguém me tocou, Pedro, falou três vezes, e Pedro olhou para a multidão, olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém, mas Jesus avistou aquela mulher, Jesus viu aquela mulher, agachadinha, com medo, ali, mas aquela mulher, já tinha recebido a virtude, aquela mulher, já tinha recebido a cura, já tinha recebido o milagre, e a Bíblia vai dizer, que ali Jesus chama aquela mulher, aí diz, mulher, a tua fé, te curou, vai-te em paz, olha aí, forte, Deus está falando para alguém aí, Deus está falando para alguém aí, é para você mulher, é para você homem, que se encontra no leito de enfermidade, seja no hospital, ou seja no leito, dentro da tua própria casa, e muitas vezes, está se sentindo abandonada, rejeitada, triste, cales baixa, sem expectativa nenhuma, talvez você está dizendo, vai, a minha vida acabou aqui mesmo, nossa vida não acabou não, você tem que crer e acreditar, ter fé, esperança e convicção, daquilo que a gente não esperamos, o que Deus vai fazer, na mim, na tua vida, então, crê na tua cura, crê no teu milagre, crê no teu sobrenatural, ei, move a mão de Deus, sobre a tua vida, ei, toque nas berths do mestre, ai, chebedeço, que você vai ver, o milagre que Deus vai fazer, sobre a tua vida, Deus me chamava a atenção, acerca de cura, Deus vem me instrando no meu coração, já os três dias, para me empregar, cerca de cura, então, crê na sua cura, crê no seu milagre, ei, minha querida, Deus cura, você sabia, Deus não mudou ainda não, Deus continua o mesmo, porque Deus já curou, Deus já usou as minhas mãos, para curar, quatro câncer, quatro câncer, já foi curado, através das minhas mãos, quatro câncer, eu me lembro, que foi uma menina, com leucemia, no sangue, estava no Ferreira Machado, ali, e a menina, tinha nove anos, e Deus me levou ali, um dia de domingo, para trazer a cura, na vida daquela menina, com leucemia no sangue, e os médicos, dizem que não tinha mais jeito, os pais ali chorando, o pai era taxista, e ali, a mãe era doméstica, trabalhava como doméstica, e ali, Deus mandou, colocar a mão naquela menina, os pais eram cristãs, e ali, creiam no milagre de Deus, no sobrenatural, e aquela menina, foi curada, pelo poder, da minha oração, e ali, eu fiz a oração, e Deus respondeu, com fogo, e eu, eu reprendi, no nome do Senhor Jesus Cristo, e aquela, aquela criança, de nove anos, foi curada, curada, pelo poder, da oração, eu me lembro também, uma jovem, de dezoito anos, em Cabo Frio, foi curada também, para glória, o nome do Senhor Jesus Cristo, os médicos, desenganou, disse para, disse que ela ia perder o útero, que ela, talvez ela poderia até morrer, mas Deus trouxe a cura, Deus trouxe o milagre, sobre a vida dela, e eu coloquei ali, a mão lá, em Cabo Frio, fui lá, e Deus reprendeu, aquele mal, aquela menina, aquela jovem, de dezoito anos, foi curada, para a honra e glória, do nome do Senhor Jesus Cristo, teve outro caso também, de uma senhora, que usava fralda descartável, ela usava, não usava, calcinha, usava fralda descartável, e ali, Deus curou o intestino dela, Deus jogou por terra, a enfermidade, para a honra e glória, do nome do Senhor ser glorificado, tem outro também, que eu estava um dia, ali no plantador de cana, eu me lembro, na minha trajetória, eu tinha mais ou menos, uns 5 ou 6 anos, na igreja, e Deus já tinha um dom de cura, de profecia, de cura na vida de pessoas, e ali eu coloquei a mão na garganta, daquele homem, aquele homem estava com câncer, na garganta, os médicos tinham desenganado, aquele homem não falava, aquele homem simplesmente, só escutava, e um dia, foi eu, uma moça lá, uma jovem senhora, aonde ela foi fazer a obra comigo, e ali, Deus permitiu que eu colocasse a mão nele, eu ungir minhas mãos, consagri as minhas mãos, e Deus falou, coloca a mão na garganta dele, que eu vou jogar por terra, esse câncer, e quando eu coloquei a mão na garganta dele, o câncer pulou, vomitou nas minhas mãos, e minhas mãos sujou, todas de pus, e de sangue, saiu aquele caroço, sobre as minhas mãos, caiu pelo chão, caiu pela roupa dele, e ele olhou para a minha cara, espantado, e ali, eu vi como, tinha uma pessoa junto comigo, onde a pessoa saiu pelo corredor, gritando, 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 eu falei assim, Jânio, o que é isso? Misericórdia, ela com nojo, vomitando, 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 e foi para o banheiro, aí uma enfermeira perguntou, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, porque a pastora ali orou, o senhor está com câncer, e o câncer pulou, vomitou na mão dela, e está lá, o câncer está lá, e ali a moça correu, a enfermeira foi lá e viu, o câncer realmente tinha pulado para fora, e o nome do senhor foi glorificado, e hoje ele está vivo, está lá na igreja batista, se converteu, está na igreja batista, no parque cidade luz, para a glória do nome do senhor Jesus Cristo, louvando e glorificando, o nome do senhor Jesus Cristo, eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para me engrandecer, eu estou aqui para dizer os milagres de Deus, sobre a vida de pessoas, que realmente precisava ser curado, do câncer, para a glória do nome do senhor Jesus Cristo, então creia no teu milagre, creia no sobrenatural do senhor, creia no que Deus pode fazer na tua vida, ei minha querida, essa enfermidade não é para te matar, essa enfermidade é para te deixar abada, é para te deixar de pé, para a honra e glória do teu nome, do nome do senhor ser glorificado, para que você venha contar testemunho de vitória, o que Deus fez na tua vida, então creia, tome posse, ei, segure na mão do mestre, chame a atenção do mestre, se lance, se entregue, se converta a ele, você que se encontra aí no leito de dor, de enfermidade, você que se encontra nos hospitais, às vezes os médicos daqui da terra desenganou, mas eu quero dizer para você, que os médicos dos médicos, o único principal, é o senhor dos exércitos, os médicos, Deus capacitou, tem muitos médicos que Deus capacitou, mas Deus também usa os médicos aqui na terra, mas tem o único e principal, que é o senhor dos exércitos, que quando os médicos aqui na terra, diz assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, leva para casa para morrer, aí Deus disse, não, quem dá a última palavra sou eu, a palavra não vem do homem, a palavra vem do mestre, bebê, sunai, su, bebê, guessu, aqui Deus está falando sobre cura, sobre milagre, sobre determinação, sobre entrega, sobre chamar a atenção do mestre, então chame a atenção do mestre, você que se encontra no leito de dor de enfermidade, desenganado pela medicina, ei, você não está na mão do homem aqui na terra, não, você está na mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que não dorme, o Deus que não torqueja, o Deus que está vendo o teu sofrimento, que está vendo a tua dor, está vendo os teus lamentos, está vendo o teu choro, está vendo o que você está passando, de rejeição, mas você vai superar, você vai superar tudo isso, creia no teu milagre, porque eu quero profetizar a cura, menerçu, você que está aí enfermo em cima do leito, você que está aí enfermo no hospital, eu quero agora nesse momento orar por você, Senhor vá de encontro aí, essa pessoa que se encontra no leito, essa pessoa que se encontra enfermo, com câncer no útero, no ovário, nas trompas, no edomotrio, com câncer no intestino, com câncer, meu Senhor, no fígado, no bálsamo, meu Deus, com câncer, no rins, ó Pai, aonde tiver o câncer, um tumor na cabeça, aonde tiver uma doença, uma enfermidade, vá de encontro agora, Senhor, meu Deus, por mais que os médicos disse, aqui na terra, que não tem mais jeito, mas a palavra, a última palavra, vem do mestre, vem do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, que cura, que transforma, que liberta, que dá vida, vida com abundância, Deus vá de encontro, dessa enfermidade, aonde tiver localizado, Pai, eu entrego em tuas mãos, traga a cura, traga o milagre, traga o sobrenatural, vai tocando, ó Pai, vai repreendendo, enfermidade do inferno, pega a tua bagagem, pega a tua trouxa, pega a tua mala, pega a tua sujeira, tudo que tu colocou, Satanás, e bata de retirar desse corpo, meu Deus, vai de encontro agora, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, que se encontra doente, com leucemia no sangue, pessoas, meu Pai, com doença incurável, doença que não tem cura, que os médios já desenganou, eu quero agora repreender, meu Deus, toda ação maligna, toda ação do inimigo, tudo que Satanás lançou, tudo que Satanás arquitetou, tudo que Satanás projetou, para destruir essa vida, para destruir essa família, eu quero repreender, todo o espírito de enfermidade, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pessoas que se encontram no leito de dor, meu Deus, até mesmo, com esse problema de coronavírus, eu quero repreender, toda ação maligna do inferno, em nome de Jesus, ó Pai querido, que nenhum mal, meu Deus, venha chegar sobre a vida, dessas pessoas, ó Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar a cura, eu quero profetizar o milagre, eu quero profetizar o sobrenatural, na vida dessa pessoa, para a glória do teu nome, ser vacionado, para a glória do teu nome, ser glorificado, na beleza da tua santidade, ó Pai, meu Deus, fui aí um rio de água viva, calça esse povo, com sapato de fogo, capacete da justiça, espalha da fé, para, prepara um caminho, para esse povo passar, no caminho, Pai, do deserto, e que esse povo venha sair do deserto, que esse povo venha sair desse leito de dor, esse leito de enfermidade, eu quero profetizar nessa tarde, cura, milagre, sobrenatural do Senhor, que essas pessoas venham contar testemunho, de vitória, contar testemunho, de cura, de milagre, de determinação, na vida deles, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essa família, abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa mulher grávida, que se encontra no leito de dor, de enfermidade, eu quero profetizar cura, nesse momento, para a honra e glória, do Teu nome ser glorificado, Pai, abençoa nossas vidas, nessa manhã, e nos conceda bênçãos, e vitória, para a glória, do Teu nome ser glorificado, ó Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, ó Senhor, vai de encontro, ó Pai querido, vai de encontro, meu Deus, as favelas, as vielas, as bocas de fumo, os traficantes, liberta-se, salva, purifica, santifica, lavra, tira todo o mal, meu Deus, vai de encontro, esse macumbeiro, feticeiro, idólatra, vai de encontro, ó Pai querido, os mendigos, moradores de rua, meu Deus, repreende toda a fuga, o adversário, joga por terra, todo ataque, e contra o ataque do inimigo, ó Pai, contra essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, as prostitutas, as lébricas, os homossexuais, vem salvando, vem libertando, vai curando, vai transformando, pelo poder que há no teu sangue, e porque o teu sangue há poder no teu nome, por isso, Pai, teu nome está acima de todos os nomes, na face da terra, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, vai de encontro, esse filho, vai de encontro, essa filha, que se encontra na prostituição, nas drogas, naquilo que não provém do Senhor, Pai, que o Senhor vem trazer libertação, vem trazer cura, vem trazer milagre, para a glória do teu nome ser glorificado, por isso, ó Pai, eu te entrego em tuas mãos, ó Pai, todos na face da terra, Pai, sem excepção de pessoa, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém, fica na paz, Deus abençoe a todos, compartilha aí, esse vídeo, né, para os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, me ajuda aí, em nome de Jesus, amém, fica na paz, boa tarde, E aí é